Nessa esquininha aqui, a Bob Street é aqui virando pra cá e virando pra lá. Fica uma galerinha vendendo escorpião e outras coisas. Quer ver qual? Vamos experimentar um. Pode ser. Quanto? Quanto lá? Qualquer? Eu sei. Ok, escorpião. Escorpião custou um dólar, podia escolher uma lombriga ou aranha. Por incrível que pareça, o escorpião nos pareceu mais saboroso. A mulher arrancou a pontinha do rabo e disse que é ali que está o veneno, que o resto a gente pode comer. Parece um salgadinho. Não é ruim não. Experimenta. Meta. É meio doce. Vou comer a pata É durão Não é ruim Por um dólar preferia ter tomado duas cervejas Do que comer um escorpião Valeu